Bom dia, meu povo! Olha isso aqui, coisa mais linda! Tá abrindo ainda, olha que perfeição! Olha ele como que tem tantos espinhos, olha só! Como ela venceu! Essa quantidade de espinhos, não tem um, uma pétala rasgada, furada, nada! Simplesmente ela venceu, e ela é linda! E que perfume é esse? Gente, é um perfume tão suave! Até eu que não posso usar perfume, esse aqui me agradou! Olha que coisa linda! Olha os detalhes dessa pétala, gente, olha! Olha que coisa linda! Ó, aqui embaixo ela tem um riscadinho, tá vendo? Olha que espetáculo isso aqui! Perfeição, né, pessoal? Dentro ela tem um vermelho maravilhoso! Daqui a pouco eu vou voltar pra mostrar pra vocês ela aberta! Que linda, né, gente? Esse cacto aqui também é fabuloso! Lindo demais! Um meninão! Olha o tamanho dele! Super saudável! Não tem uma praga! Ó, coisa linda! Primeira floração dele, ele é um cacto super novinho, tá vindo até mais um botãozinho de flor ali, ó! Coisa espetacular, né, gente? A natureza é fora de sério! Tudo que Deus cria, criou, né, tem feito, tem criado, é perfeito, é maravilhoso! Olha, ela já tá mais abertinha, ó! Não tava sem, não! Olha que coisa maravilhosa! Daqui a pouquinho ela vai tá... Se tivesse sol, ela já estaria aberta! Mas não tem sol! Lindo, né? Por isso que a cada dia eu me apaixono mais pelos cactos! Eles são os meus preferidos! Fale quem quiser falar! Eu gosto muito, não importa se eu vou ficar com espinho, quantos espinhos entram na minha pele, inflamam, sai sozinho, outros eu consigo tirar, outros eu não consigo, não importa! Eu continuo gostando deles assim mesmo! Olha, esse ainda tem espinho de gancho! Ó! Aqui, ó! O gancho, chegou a me espetar, isso aqui entrando na pele, entra e agarra, a gente nem consegue tirar! Lindo, né, gente? Lindo demais! Perfeito! Espetacular! Não tenho palavras pra dizer! Pena que a cor dele, vocês não estão conseguindo ver direito, porque ele é um amarelinho mais escuro, mas ele aqui no vídeo tá clarinho! E o perfume? Já tá exalando longe o cheirinho! Tão gostoso! Lindo, né, gente? Esse aqui tá aqui de baixo da varanda, não tá pegando sol direto, não! Esse aqui são mudas novas! Que nasceu da semente! Olha como é que ele tá lindo! Ele é grandão, ó! Perto da minha mão, como ele é grande! Ó! Espetacular, né, gente? Eu sou suspeita, né, todo mundo que sabe, que me acompanha aqui no meu canal sabe o quanto eu sou suspeita pra falar dos cactos, porque eu sou apaixonada por eles. Falem o que quiser, eu gosto! Ó, a flor já tá mais abertinha, ó! Enquanto eu tô falando com vocês, o tempo tá passando e a flor tá abrindo! Ó! Linda, 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 linda! Eu tô com muitas mudas dele, que eu fiz da semente, depois eu vou replantar. E eu achando que esse aqui fosse uma cor diferente. Olha esse vermelho aqui de baixo, das pedras. Que coisa linda! Parece até uma pintura, ó! Dentro dela, da pétala, tem um vermelho. Vermelho forte, é o mesmo vermelho que está aqui dentro, ó! E ele dá tanta semente, um cacto ótimo de reprodução. Muita semente que ele sai, muita, muita, muita. Um cacto bom, não apodrece com facilidade. Tanto se dá bem no sol pleno, quanto debaixo na varanda. Ele é ótimo. Enquanto isso, a florzinha já tá cobrindo, ó! Que coisa linda! Espetacular, né, gente? Me dizem aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês têm desse cacto aí na casa de vocês? Me conta aí, pessoal! Vou ficar muito feliz em saber se vocês também têm uma belezura dessa aí, ó! Na casa de vocês. Me contem aí, gente! Se vocês têm uma lindeza dessa. Porque eu não tenho só uma lindeza dessa, eu tenho várias. Em outro vídeo eu já mostrei também quantas mudinhas eu fiz. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu conseguir pegar aqui, ó! Ó! Esse aqui... Filhote dele, ó! Que coisa linda! Espetacular, né, gente? Eu amei! Eu gosto! Acho maravilhoso! Acho lindo demais! Aos pouquinhos ela vai abrindo. Ó, já tá abrindo mais. Ela vai ficar grandona e bem aberta. Perfumada. Ai, até aqui eu tô gravando pra vocês, eu tô sentindo o perfume tão suave, tão agradável. Do jeitinho que eu gosto. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilhe esse vídeo. Te convido a se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, fazer parte do Quintal de Casa Plantas. Deixa uma mensagem aí pra mim do que vocês acharam dessa coisa linda. Cada vez que eu falo com vocês, ela abre um pouco. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí